Olá, tudo bem? Eu sou o Valdemir, executivo comercial aqui da Meu Crediário e hoje nós vamos falar sobre por que algumas lojas vendem pouco ou menos do que gostariam. Logista, você sabia que com a tecnologia do Meu Crediário você aumenta a lucratividade da sua loja, reduz a inadimplência e agiliza a operação de crediário próprio, fale com o nosso time comercial e saiba como as vendas da sua loja podem ser mais lucrativas. Os motivos pelos quais algumas lojas vendem pouco ou menos do que gostariam podem ser muitos. Poderíamos elencar aqui diversos. É um problema de ponto, o ponto é ruim, os vendedores são mal treinados, o preço é muito caro para os consumidores daquela região. Mas a verdade é que se nós formos juntar todos e estudar todos os motivos, eles vão se encaixar em dois principais motivos. Ou a loja tem um problema de fluxo ou ela tem um problema de conversão. Às vezes até os dois. Problema de fluxo é quando o cliente não entra na loja. Então quando eu digo que a loja tem um ponto ruim, ela tem um problema de fluxo, ela atrai poucos clientes. Se eu digo que aquela loja tem vendedores mal treinados, vendedores carrancudos, vendedores que não sabem explicar as vantagens do serviço ou do produto para o cliente, eu estou dizendo que esta loja tem um problema de conversão. Ou seja, o cliente entra, mas acaba não comprando ou comprando menos do que poderia comprar. Você sabia que o crediário resolve tanto o problema de fluxo quanto o problema de conversão e ajuda você a vender mais na sua loja? Sim, porque quando você vende no crediário, o cliente vai voltar na sua loja tantas vezes quantas foi feito o parcelamento. Se você parcelou em cinco vezes, cinco vezes ele vai voltar, vai ver as novidades, vai estreitar o relacionamento, vai lembrar do nome dos vendedores, das pessoas que o atenderam. E o crediário também gera conversão. A partir do momento que você oferece para a pessoa uma condição de ela levar mais do que inicialmente ela havia planejado levar, porque se ela podia gastar R$100, você faz um plano com ela onde ela vai gastar os mesmos R$100, só que durante quatro, cinco ou seis meses conforme for o planejamento. Então pense nisso e veja que o bom e velho crediário ainda é muito bom para que você, na sua empresa, na sua loja, consiga aumentar o ticket médio e gerar fluxo de clientes. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri